Tome consciência da sua mão direita. Com o cristal ocre vermelho e o cristal transparente, com a cor ocre na sua mão direita e na sua mão esquerda, com a cor com o cristal azul. Respira. 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 Tome sua consciência na cor ocre nas suas pernas e na base da sua coluna até o seu pé. LAM 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 Ahm, 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 ahm. Se preferir, mantenha o som humano na sua mente, se preferir a cor vermelhada, a ocre, toma consciência do que acontece com a tua mente nesse instante. Respira. Respira. Agora toma consciência da sua mão esquerda. E pode suavemente olhar na sua mão esquerda para encontrar a azul. E pode botar ela na região do centro da sua garganta, onde é para o marmo. Confortável. Pode continuar segurando os cristais transparentes na mão. Toma consciência dessa frequência azul na região da garganta. Respira. 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 Respira o azul na garganta. Respira. 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 Aum 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 Sonran Coração azul Profunda Inverberando nessa região Espera Respeito. Como você se sente do seu corpo nesse momento? Nos próximos minutos, apenas escute e relaxe. E veja o que acontece com o teu corpo. LAM 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 Am Lam Am Lam Am Am Lam Am Lam Am Am LAM 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 Aum 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 Omburvasa 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 Omburvasa